Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth Controles Se você tá afim de comprar um controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo dar aquela aprimorada na gameplay Tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site dele está aqui na descrição do vídeo E utilizando o cupom vagabos você ganha desconto na compra do seu produto Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns controles muito lindos mesmo Você não vai se arrepender manos Enfim, para começar esse vídeo eu quero falar da opinião do Tfue a respeito dos baús aí no jogo Tenho certeza que todo mundo já passou por essa situação Que logo no começo da partida, quando você tá caindo em algum baú específico em certo local no mapa E o seu oponente tá caindo junto com você nesse mesmo baú Fica meio que uma guerra né, para ver quem vai abrir o baú primeiro Lembrando, todo baú do jogo tem pelo menos uma arma Então tipo assim, se você abre o baú primeiro não quer dizer que você vai ficar com a arma do baú Porque as vezes a arma sai um pouco para o lado E o seu oponente que tá do lado de você acaba ficando com a arma Mesmo não abrindo o baú né, foi você que abriu Então muitas vezes né, você que abriu o baú primeiro acaba morrendo por conta disso aí, tá ligado? Então a ideia do Tfue é basicamente fazer com que todos os baús dessem os itens somente para quem abriu ele Então logo no começo da partida, quando você abrir um baú, você já consegue os itens instantaneamente Ele não dropa no chão né, não tem aquela animação Assim o seu oponente não pode pegar antes que você, que no caso foi você que abriu o baú Então o Tfue né, ele tava fazendo uma live recente E ele acabou morrendo né, por conta disso Ele abriu o baú antes que o oponente, só que a arma ficou para o oponente E ele morreu né, logicamente ficou muito frustrado E ele comentou o seguinte lá na sua live Eu já disse isso mil vezes antes Se você abrir um baú, a primeira pessoa que abrir o baú deve obter todos os itens que estão dentro dele Ninguém mais pode pegar os itens Você é o primeiro a cair, pegar o baú e pegar as armas Ele comentou também né, que isso devia ter sido colocado no jogo Desde o início aí da primeira, da segunda temporada, um bom tempo atrás Para não dar esse tipo de problema Só que até hoje a Epic Games nunca modificou esse sistema dos baús Que quando você abre né, ainda assim tem aquela animação E o seu oponente né, pode pegar os itens antes que você Sinceramente eu achei a opinião dele super válida Eu também penso que quem abre o baú primeiro Tem que ficar com os itens primeiro Eu acho né, que seria um negócio muito mais justo Só que claro, apenas uma sugestão né, nada confirmado Que vai ter essa mudança no futuro De qualquer forma, comentem se você acha que seria bacana Essa mudança no sistema de baús aí no jogo ou não E tipo assim mano, não faz muito tempo que eu comentei no canal A respeito do ônibus de batalha do Deadpool Primeiro desafio lançado do Deadpool Era para você encontrar a carta que ele escreveu para Epic Games Que fica ali dentro do próprio quarto dele né, do lado do computador E isso todo mundo sabe E na carta ele fez um desenho do ônibus de batalha com o estilo Deadpool Só que uma coisa que eu achei muito interessante Que nas outras semanas, todos os desafios lançados Que era para você encontrar algum objeto pelo cenário Quando você encontrava, o objeto sumia do cenário Menos essa carta que ele escreveu para Epic Games Desde a primeira semana até hoje Ela se encontra dentro do quarto dele E você pode ler a carta né, quando você quiser Tipo assim, na segunda semana Liberou o desafio né, para você encontrar as três chimichangas do Deadpool E quando você encontrava, elas sumiam do cenário Na terceira semana, encontrar os dois desentupidores de privada Quando você encontrava né, sumia do cenário E na quarta semana, os desafios liberados ontem Para você encontrar as duas katanas do Deadpool E quando você encontrava elas, elas sumiam do cenário também Então é o que eu estou falando Somente essa carta que ele escreveu para Epic Games Ainda continua no cenário, tá ligado? Mesmo que você já completou o desafio Aí da primeira semana do Deadpool Então eu acho que isso significa que sim Esse ônibus de batalha do Deadpool né Vai ser lançado aí quem sabe no finalzinho dessa temporada Quando a própria skin do Deadpool né For oficialmente lançada aí no Fortnite Battle Royale A gente não tem confirmação em qual semana A skin do Deadpool vai ser liberada Mas possivelmente vai ser no finalzinho dessa temporada Então tem muita gente comentando Que vai ter um mini evento do Deadpool né Quando a skin for oficialmente liberada Que vai ter um ônibus de batalha com o design dele né Para o tempo limitado E também as suas pistolas duplas Porque uma coisa que eu não comentei no canal É que recentemente vários leakers estão comentando Que vai ter uma pistola dupla do Deadpool A pistola dupla né O item já foi lançado há um bom tempo atrás do jogo Atualmente se encontra no cofre Mas pelo jeito na última atualização Esse item né Foi atualizado dentro dos arquivos E vai ter um design do Deadpool né Muito em breve sendo lançado no jogo Então manos faz muito sentido Que vai ter um mini evento do Deadpool né Quando a skin for liberada No finalzinho dessa temporada Com um ônibus de batalha no estilo dele Pistolas duplas e tudo mais Só que claro não é nada confirmado Apenas uma teoria de qualquer forma Achei um detalhe bem bacana Ser falado aqui no vídeo também E uma coisa interessante é que na próxima semana Vai ter uma atualização massiva né Possivelmente na terça ou na quarta-feira E vai sim ter vazamento já dos desafios do Deadpool Da quinta e da sexta semana Então já vamos saber as recompensas Dessas semanas dele tá ligado E é claro né Vai ser uma parada bem importante Eu vou avisar sobre os vazamentos aí na próxima semana Então fique ligado aqui no canal Pra ficar sabendo de mais novidades aí do Deadpool E eu não poderia esquecer de falar nesse vídeo Que hoje é sábado né Um dia maravilhoso Então hoje na loja né Com certeza novos itens vão ser lançados Então eu estou mostrando na tela a vocês Todos os itens que já foram vazados Mas até hoje não foram lançados no jogo né Possivelmente hoje à noite Alguns deles vão aparecer na loja E se você quiser comprar qualquer item na loja Me apoiando Eu ia ficar muito feliz mesmo Se você colocasse meu nick BKS Vagabes Na opção de apoio ao criador Só que claro né Você também pode apoiar qualquer criador de conteúdo Que você gosta né Com certeza vai ajudar demais essa pessoa E mano além só Agora mudando de assunto Eu quero falar sobre esse post publicado lá no Reddit Pelo usuário chamado Dragon785 Ele teve uma ideia muito muito bacana Para construções em telhados de casas espalhadas no mapa Tenho certeza absoluta Que todo mundo que está assistindo esse vídeo Já morreu alguma vez por conta do telhado Por exemplo Você está em cima de um telhado de alguma casa E o oponente está atirando em você Então você tenta construir né Uma parede Só que a construção não sai Porque o telhado é um péssimo lugar Para você construir Então né O oponente dá um tiro Você não constrói E você acaba morrendo por conta disso Tenho certeza que você já morreu assim né E tipo assim A ideia desse cara é justamente Fazer com que os telhados Sejam muito mais acessíveis Para as construções Como dá para ver no vídeo Que ele postou E mano Sinceramente Eu gostei demais Dessa sugestão E eu dei uma olhada Nos comentários E todo mundo concordou com isso Porque não tem como negar Será uma parada muito boa mesmo A ser implementada Aí nas partidas do Fortnite Ele fez essa demonstração No modo criativo E fez com dois exemplos Com uma casa bem pequenininha E uma casa um pouquinho maior E nos dois exemplos Essa mudança Seria extremamente útil Será muito mais fácil De você construir uma parede Aí nos telhados das casas Tá ligado Assim você não ia se atrapalhar Nessa situação de jogo Aí quando você está em cima de um telhado Construindo E você também não ia tiltar Se você morresse Porque a construção simplesmente não saiu E eu achei essa mudança Super útil A ser colocada no jogo Só que claro Apenas a minha opinião E apenas uma sugestão Também não quer dizer que no futuro Vai ter essa mudança De qualquer forma Comenta aí embaixo Se você acha que seria bacana Assim Essa parada ser implementada Na gameplay Dos telhados do game E rapaziada Olha só Eu quero falar agora A respeito dessa concept Publicada no Reddit Pelo DanXNY Acho que é assim que se fala A ideia dele É de um modo por tempo limitado Dos chefões E eu achei a ideia Simplesmente insana Olhem só Esse modo Seria com 5 times 20 vs 20 vs 20 vs 20 vs 20 5 times de 20 Melhor dizendo Não sei porque eu falei tudo aquilo Mas enfim E olhem só O que ele colocou na descrição do modo Uma pessoa aleatória De cada time É designada para ser o líder Então são 5 times Cada um vai ter um líder Que no caso São 5 agentes Do passe de batalha O Brutus Tem Nitina Miausco Sky e Midas Quando o líder do time Está vivo O time tem respawn Ilimitado Ou seja Pode renascer Mas quando o líder do time É eliminado O respawn É desligado O último time É ficar vivo Logicamente Vence a partida Detalhes do líder do time 500 de vida 500 de escudo No máximo Ele regenera a vida Depois de 1 minuto Sem tomar qualquer tipo de dano E ele tem acesso A arma mítica dele Então no caso O Midas Pode usar A metralor tambor O Brutus A minigun E etc E outra coisa diferenciada Que ia ter nesse modo São itens do cofre 5 itens que se encontram No cofre atualmente E estarão disponíveis Nesse modo O carrinho de golfe O veículo Granada de fumaça Fenda portátil Bomba sombria E a moita Mas também vão ter Itens exclusivos De cada time O time da Tenitina Ia ter acesso exclusivo A dinamite O time do Brutus A boombox O time da Sky A reinstalação de Asa Delta O time do Midas A bolha de proteção E o time do Miausculo O fortátil E manos Eu achei essa ideia Simplesmente sensacional E eu olhei os comentários O pessoal também gostou muito Dessa ideia Quem sabe o modo Por tempo limitado A ser lançado Ao longo dessa temporada E vamos ser bem sinceros Faz um tempo Já que a Epic Games Não lança o modo Por tempo limitado Legal de se jogar Eles só estão colocando De volta modos Que fizeram sucesso No passado Mas eu achei essa ideia Muito legal E além disso Também tem o tema Dessa temporada Com os agentes E tudo mais Eu acho que esse modo Ia dar muito certo Se fosse lançado Nessa temporada Só que claro Apenas uma concept Mesmo assim Deixe embaixo Nos comentários Se você gostou Dessa ideia Ou não Se você acha Que esse modo Ia fazer sucesso No Fortnite Mas então é isso Galera Espero que vocês Tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei Se você acha Que seria legal Ter um mini evento Do Deadpool Quando a skin For oficialmente liberada No final dessa temporada Com o design Do ônibus de batalha Com a pistola Duplas dele Mas enfim Como disse Nada confirmado De qualquer forma Comenta Se você acha Que seria bacana Ter isso no jogo Ou não E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Para os seus amigos Que adoram saber Das notícias E novidades Deixarem nos comentários As opiniões deles Sobre os assuntos também Então é isso Mandos aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui